Como é que é pessoal? Aqui vamos nós voltar para mais um gameplay do infame Second Son Bora lá que pela última vez não correu lá muito bem Isso aqui Os dados da polícia deseada, parece que o teu cliente tem olhos e ouvidos por todo lado Então vamos arrancar-lhes os olhos e cortar-lhes os ouvidos Ok, tenho-te o meu GPS Não estás longe de um dos centros de comando móvel Foda-se, este dinheiro está a foder Ok, centro de comando móvel, percebi Qual é o aspecto de um desses centros? Deve ser uma grande unidade móvel blindada Com aberturas laterais e equipamento de comunicação em cima Ok, acho que encontrei É uma caravana do caraças com luz e coisas de metal em cima Não posso ir por aqui Bora 20 30 Arco A A Ig pants A 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Bora. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. O que é isso? Caralho O que é isto? O que é caralho? O que é caralho? Ei, não dá para enfrentar o... Coração Não se machucar Não se machucar Não se machucar O que é? O que é isso? Lembrem-me de uma coisa. Todos os agentes do DUP têm poderes de cimento, certo? Então só tens de drenar um deles e podemos ir para casa. E se não resultar, quer dizer que estavas errado, certo? E podemos ir para casa na mesma. Então e tu, Calmeirão? Deixa-lhe experimentar. Então, resultou? Ah, não posso confirmar, man. Vêm os agentes do DUP de todas as direções. Então sai de ir depressa. Ya, pelo conselho. Comando mal destruído. Ok Reg, eu detesto perguntar mas... Algum dos teus amiguinhos de uniforme sabe alguma coisa sobre os retransmissores? Pois, parece que estão instalados pela cidade inteira. A polícia de Seattle tem estado de olho neles porque o DUP não nos diz o que é que faz. Mas tu podes descobrir onde é que eles estão todos. Claro, como eu disse. Boa, preciso que envises os locais para o meu telemóvel. O quê? Para que os possas usar para teres mais poderes? Esquece! Uau! O meu próprio irmão quer que lute com menos poderes contra o maior, ultra, mega biotorrerista de sempre. Pô, eu não disse isso. Bem, espero um devia adiar mais. Vou já ter com Agustin para acabar com isto deste. Não sei muito bem o que vai acontecer. Está bem, está bem, já percebi. Ouve, mantém-te longe da Agustin e eu invito aqueles que conheço. O que é isto? Obrigado, Reg. És o melhor irmão de sempre. Não, o melhor irmão de sempre. Ia trancar-te no armário Falcari e Samurai para o resto da tua vida. Uau! Eu não sei se um armário segura um condutor durante muito tempo, mas agradeço que me queres prender. Estou bem, sendo procuro um adivão de sempre. Mãe! Reggie, vês ver isto. Os two P deram completamente cabo desta cidade. As pessoas andam todas corvadas e parecem muito nervosas. A lei marcial é assim. Para controlar a cidade e as pessoas têm deias deitar baixo primeiro. Mas os exércitos ocupadores são uma treta. Por enquanto é melhor não partilhares isso com ninguém. Vê a televisão onde, cara? Lá em cima Não tenho uma habilidade nova para partir coisas O que é que eu peranico? Isto vai ser altamente! Cuidado aí embaixo! Ah, nada mal, hein? Queres outra vez? Por favor, alguém... Vai embora, palhaço! Vai embora, palhaço! Vá embora, palhaço! Módafocas... Ali está ele! Acabei de salvar-vos, foda-se! Porra, mas quantos gás do teu P é que estão nesta cidade? Felizmente tens a superioridade numérica, não é, meu? Por que é que dizes isso? Bem, só uma pessoa é mais rápida, leve e silenciosa. Além disso, vão subestimar-te. Não vão saber o que é que aconteceu. Faz-me um favor. Achas que eles desistem se lhes explicares isso? O quê? A lhes estragar a surpresa? Bem visto. Reggie, tenho pontos de controlo e câmeras em quase todas as esquinas. Essa é a grande vantagem de jogar em casa. Mas eles não estão a jogar em casa. Tenta explicar-lhes isso. Sim! Um... 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 Ok. Este caminho não é uma opção. Espero que funcione! Um... For! Funcionou mesmo? Só destruir aqui isto Piu Ué isto ajuda Bem pessoal por hoje ficamos por aqui Se gostaram do vídeo não se esqueçam de ter gosto E não se esqueçam de subscrever o canal para não perder uma totalização Por hoje é tudo Fuuuiiii